Ai que susto! Ai meu Deus do céu, me dá licença. Toma! Pega fogo, churrasquinho, vegetal. Churrasco vegano! Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje, episódio 23 de Resident Evil 2 aqui no canal. Lembrando que esse é um remake. Já vamos começar pelos comentários do vídeo passado. Lembrando que são muitos e eu vou comentar apenas alguns. O RBN já começou dizendo Nova conquista desbloqueada. Leon, senhor, óbvio. Murasaki disse Isa, tem um problema grave de não recarregar as armas. Isso é verdade. Eu não lembro de jeito nenhum de fazer isso. Mas já melhorei, já melhorei. No começo, principalmente em Resident Evil 4 a coisa era feia. O Alisson disse a dica que Isa, se eu fosse você deixava as granadas ácidas para matar os líquidos ao invés de passar por eles devagar. Eu também acho que a granada ácida só é boa contra eles. Muito obrigada pela dica. Não sei se eu vou preferir do que passar devagar. Eu acho que eu vou tentar usar mais é quando eu realmente ver que não tem outra situação que eu não consigo passar por eles e eu preciso realmente eliminá-los. aí eu vou guardar as granadas ácidas para eles. Murasaki falando Isa falando e raciocinando. Um fato curioso, galera. Quando eu não estou gravando eu estou jogando por conta própria não interessa qual jogo eu fico falando sozinha. Isso é fato. E o Game Over disse aqui pra mim uma... Tirou, na verdade, uma dúvida que eu tava no vídeo passado que realmente a Sherry ela aparece em Resident Evil 6 só que adulta ela reencontra o Leon e ainda tem uma campanha própria mas não cria muita expectativa no Resident Evil 6 que ele é bem mais ou menos mas é divertido. E vamos ao vídeo de hoje? Estamos aqui na sala dos monitores e eu só percebi na edição do vídeo passado que deixamos algo aqui no canal superior que eu não tinha pego. E realmente aqui no canal do fundo continua igual na jornada do Leon em vermelho e eu não sei o que tem lá. Então, antes de ir atrás do que provavelmente vai ser o Birkin nós vamos dar um jeito de coletar aquilo que ficou para trás. Bom, chegamos aqui no canal superior e eu acho que vai ter um Baby Dia aqui. Eu tô vendo ele ali já no cantinho, na verdade. Aqui temos munição e agora sim está limpo então não tem mais nada por aqui, parece. Hora do bichão. Já vejo aqui uma erva azul eu sei que eu vou encontrar mais ervinhas. Aqui tem outra verde já vou misturar essas duas. Ela percebe que isso aqui não vai funcionar igual o Leon percebeu. Vamos ver que está tudo recarregado. Hum, eu estou sem munições dessa nossa belezinha a GM79. Vou misturar então uma pólvora grande com uma branca e vai dar seis ácidas. Assim, não é tão ideal mas eu acho que já vai ajudar se a gente precisar contra o Birkin. Vamos pôr o McClare toda a coragem do mundo agora. Temos que ligar aqui, né? Muito bem. Faz sentido nenhum isso aqui. Eu quero testar o eletrochoque contra ele mas eu sei que não adianta ficar brincando com ele aqui não. Ligamos a energia e vamos tentar sair. Obviamente não vai dar certo. Isso aí. Ele vai começar... Ih, já estamos no perigo. Já estamos em perigo. Vou já usar uma ervinha aqui. Vamos ficar andando. Isso aí, não me pegou. Vou tentar ficar por aqui. Vem, amigo. Abre o portal pra mim. Isso. Vai, vai, vai. Força, neném. Discensa. Eu já devia saber que você não ia morrer. Eu já sabia, pô, McClare. Por quê? Porque eu já joguei com o Leon antes. Vamos lá. Isso aí. Conseguimos desviar do bichão. Vamos clicar aqui. Isso aí. Clicamos. Já vamos pegar aqui uma granada de luz. Uh, não temos espaço para esta faquinha. Oi, queridos. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Não. Não entendi como que eu uso essa arma direito. Já posso clicar? Não. Não posso clicar. Eu também não posso sair pra cá. Não, amigo. É pra você vir aqui no cantinho. Ó, vou vir aqui no cantinho antes que o negócio me pegue. Vai, Birkin. Ah, não. Eu tenho que clicar de novo. Eu tinha esquecido disso. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Não. Ah, não. Isso foi ruim. Ué, gente. O container não veio? Ah, ele veio agora. Você morreu? Começamos bem. Bom, o negócio já tá... Ih, ih, ih. Ok. Agora me matou junto com o Birkin. Essa é nova. Foi justo na hora que ele me pegou. Eu vou mudar para a submetralhadora. Ok, já cliquei o negócio? Ainda não. Vem, 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 neném. Vem, neném. Vem, neném. Vamo pra lá, 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 vamo pra lá. Vem, container. Vem, container. Vem, container. Vem, container. Vem, container. Não, agora não pode vir. Ah, não. Eu não tava na frente do container. Vamos lá. Clica, clica, clica. Isso. Eu vou manter você aí quietinho. Vamo lá, quietinho. Não levanta, não levanta, não levanta. Não levanta. Não levanta. Isso. Container 1. Birkin 0. Já vou clicar aqui de novo. Vem bonito, ó. Não, 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 não. Não ajudou. Ui, esse doeu. Vem cá. Vem. Isso aí. Aparece botão. Isso aí. Muito bom. Qualquer coisa eu uso minha granada de luz. Que eu não tô conseguindo ver o olhinho dele aqui. Vem, container. Vem logo, container. Não, não, não. Levanta, não levanta. Isso. Container 2. Vai, container. Vai, container. Tutis, tutis. Vai, container. Isso aí. Tchau. Adeus. Até a próxima. Agora, é, não, não precisei usar nenhuma granada minha. Olha que beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou me desfazer dessa faquinha que tá morrendo. E vou pegar essa faquinha novinha. As nomenclaturas são ótimas. E vamos continuar para salvar a menina Sherry. Destranquei essa porta. Fiquei muito bem. Vamos puxar aqui essa bela alavanca. Sherry, mamãe, tá aqui. Ah, a Nath tá aí. Seninha. Pobre criança. No meio de todo esse lixo. Ela tá cuidando melhor da sua filha do que você. Ah, e o olhinho dela. O que aconteceu com o olho dela? Será que foi o Berkey? Botou um implante nela. Ah, ela tá com o G. eu já dei um jeito nele. Eita, gente. Que... Que tenso. Vamos para o laboratório agora. Ai, tadinha da criança. Bom, sabemos que ela não morre. Mas mesmo assim é triste. Eu acho que não. Você implantou um vírus dentro da sua própria filha. Ou o Berkey fez isso. Ou os dois. Eu não sei. Por que você tá fazendo isso? Hashtag babá. Gracinha. Vá para o laboratório. Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa pra mim no meio desse lixo enquanto eu carrego a menina no colo. Pobre Sherry. E eu não consigo acessar as minhas coisas porque eu tô com a menina no colo. Eu não consigo nem salvar. Deixa a menina no chão pra salvar. Pobre Sherry. Espero que não venha uma horda de zumbis pra tentar me impedir de ir no laboratório, né? Mas tudo bem. Muito bem. Chegamos aqui no bonde. Conseguimos acesso, obviamente, por conta da pulseira da menina Sherry. Com a Eclare muito esperta. Ai, tadinha dela. Ai, que dó. Melhor conferir tudo. Não tem volta. Isso aí, pô, M'Claire. Será que a gente salva primeiro? Ah, tem uma máquina de escrever logo que a gente chega. Vamos já puxar então e ir para o laboratório. Seninha. Ah, parece... Eu tô com a impressão de que ela tá com uma roupa diferente. quente. Ah, a Claire deixou a jaqueta dela com a Sherry. Tadinha. Isso tá com dor. Casaco quentinho. Aí, ó. A história do casaco. É verdade. Isso é verdade. Você tá brincando? Você tá fazendo tudo bem sem mim. Então eu vim aqui e te trouxe todas as coisas. Eu tenho algo de você. Eu não quero. O que que é? Ah, é o... O pingente que o carinha queria. Ela só queria que ela ficasse em casa. É difícil, amiga. Eu tô curiosa pra saber o que tem dentro desse pingente que aquele cara tanto queria, né? O chefe de polícia. Tadinha na criança. Dessa vez ela não vai ficar aí igual a Ada ficou, né? Tem que levar a criança. Isso vai ser interessante. Vamos só conferir se tem alguma coisa aqui em cima. Não. Continua sendo as escadas que vão pra lugar nenhum. que eu não consigo acessar o baú. Nem pegar a arma nem nada. Não é isso. Parece que a menina tá desmaiando. Vamos salvar a menina Sherry. Entramos no laboratório. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Aham. Vou enjoy muito. Vai ser um pouco difícil ficar andando com essa criança sem poder salvar e acessar meu baú. Não consigo acessar nada. Não dá pra deixá-la no sofá. Bom, tem uma ceninha aqui agora. Ah, temos uma cama cheia de sangue. Parece melhor que o sofá, com certeza. Eu colocaria no sofá. O sofá parece melhor. Isso aí. conseguimos a pulseira de ID. Ih, não tem espaço para ela, então. Peraí. Ah, tá. Tá ali no canto. Vou usar meu baúzinho. Muito bem. Agora eu peguei. Vamos dar uma olhada importante. Alerta para o Nest. Devido a um incidente na área norte, todos os funcionários do Nest deverão tomar o antiviral Diabo. Imediatamente. É a única maneira de evitar a mutação G. Se você já tiver sido infectado, procure logo o auxílio para eliminar as células G em seu corpo. Este e-mail é gerado automaticamente em caso de emergência. Por favor, não responder. Onde conseguimos ele? Não sei. Temos aqui munição para mim de fogo. E aqui o mapa do norte do laboratório. Muito bem. Pobre menina Sherry vai ficar aqui. Enquanto isso, vamos acabar com os zumbis. Aqui, mais uma vez, entrada e saída e vemos que o Wayne Lee não saiu. Vamos lá, área norte. Vamos ficar atentos para leakers. Já ouço os zumbis se aproximando. Estou vendo um ali já. Toma mais uma. Estou vendo já munição para mim. Muito obrigada. Você vai levantar? É, está levantando. Já vou esperar esse Bonitovski enquanto a Oda faz o lanchinho dela. Toma mais uma. Toma mais outra. Ui, estourei sua cabeça. Esse eu acho que não levanta mais. Bom, aquela ali já está querendo levantar. A gente espera ela aqui, né? Oi. Tudo bom? Parabéns para você. Vai querer levantar? Bom, parece que não. Então vamos aqui no cantinho. E aí, moça bonita. Ô, para de se alimentar, por favor. É, eu sei que você estava comendo. Não é bom fazer isso enquanto os outros estão comendo. Mas você me deu outra opção. Já vou pegar aqui minha munição. E aqui temos mais munição daquela de eletrochoque. Até agora eu não curti ela muito, não. Tem alguém levantando. Cadê? Ah, essa daqui está levantando. Toma. Para, moça. Cadê o outro? Vou esperar aqui. Ah, ele está dando a volta. Oh, para você também. Aproveita e recarrego, né? Para você. Prazer, uma para você. E aí, ninguém vai levantar, não? Acho bom mesmo. Aqui está o pedacinho do Mr. Raccoon que ficou para trás que nós já conseguimos. Vamos subir aqui. Vou colocar agora de eletrochoque para testar novamente. Aqui temos pólvora grande e uma faquinha igual com a do Leon só que eu não vou pegar porque não estou com espaço de inventário. Ai, que susto! Eu não lembrava de você? Vamos lá. Segure. Para. Ok. Descarga máxima. Segure. Ok. Estou segurando. Ah, eu acho que... Ah, tá. Tem que ficar... Ah, entendi. Eu tenho que ficar segurando e aí ele vai carregando até eu chegar no máximo. Ainda prefiro a lança-chamas. Mas eu acho que ele não levanta. Conseguimos aqui mais um projétil de fogo e um supercapacitor de eletrochoque. Não temos espaço para ele agora. Daqui a pouquinho eu já pego. Aqui nós vamos precisar colocar aquele modulador e aí depois a gente abre esse bonito. Só que já temos o tipo eletrônico aqui e dá para colocar nossa pulseirinha. Legal que a dela é a pulseira branca ao invés de preta que é a do Leon. Conseguimos agora sair por aqui. Acho que não tem ninguém aqui me esperando, não é mesmo? Não, tem sim. Oi, bonito. Tóbski, toma. Toma. Sai daqui. Ninguém te chamou, que coisa feia. Armazenei algumas coisas e vamos voltar lá para pegar. Já vou começar por aqui pegando a minha faquinha nova. E aqui na Nap Room vamos pegar essa belezinha. Supercapacitor do eletrochoque. Peça personalizada para o fuzil de eletrochoque. Armazena uma carga muito alta reduzindo o intervalo entre cada disparo. Muito obrigada. Já vamos combiná-lo. do nado. Por enquanto não temos mais o que fazer por aqui. Então vamos voltar para cá. Vou guardar uma faquinha para liberar espaço para a gente. E é isso. Agora podemos chegar aqui no Manshaft. Já vejo que tem a gravação das forças especiais como a gente tinha também visto com o Leon onde mostra quando que o Dr. Birkin estava sendo encurralado pela polícia. O agente antiviral fica na área oeste. E conseguimos aqui um modulador de sinal. Eu já vou voltar e pegar o negócio porque agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Esse daqui tem que ser o OSS. Conseguimos. Agora eu coloco ele aqui e tcharam. Agora vem, bonitão. Ó, tem o Mr. Raccoon ali. What the fuck? Tentar usar de novo aquela belezinha. Vem cá. Agora não apareceu. Ah, mentira. Agora apareceu sim. Ah, esse foi o choque. Ah, agora eu entendi como que usa. Conseguimos aqui mais uma pochete e agora todas com a Claire. Pegar minha faquinha. Mr. Raccoon, vem cá. Ah, não consigo pegar ele aqui com a faquinha. Vou ter que gastar um tiro. Não, Deus! Toma! Isso aí. E aqui temos anotações dele novamente que nós já lemos caso você não tenha visto na campanha com o Leon. Mas basicamente esse cara se achava um deus. morreu como um zumbi. Engraçado que ainda tá mostrando que eu não coletei tudo aqui, mas eu coletei. Vamos dar uma outra olhada aqui. Ah, tem uma granada aqui. Agora sim. Área norte feita. Vamos agora colocar aqui a nossa pulseirinha e vamos para o centro. Já podemos colocar aqui para a área leste. Mais uma vez, nosso objetivo estará na oeste depois que nós conseguirmos a pulseirinha com a ID de executivo ou sênior. Chegamos aqui. Já vejo uma bela ervinha. Uma bela pólvora. Vamos deixá-las aqui nessa caixa por enquanto. Vou recarregar minhas armas. Salvei e vamos. Aprimore sua pulseira de ID. Muito bem. Como a Claire está horrorizada, eu sei. Eu também fiquei a primeira vez. Aqui temos o computador que não pode ser acessado por enquanto. E agora é a hora. A hora do bichão. Vamos ver como que essa belezinha se comporta com ele. Temos aqui uma pólvora branca e o bicho já está levantando e vindo para cá. Isso também. Vamos lá. Ele começa a carregar. Isso vai no máximo. Parece que fez um certo dano. O chato é que agora não estamos com um negocinho de fogo. não sei se isso aqui frita ele. Eu acho que não. Talvez isso aqui? Eu acho que sim, mas eu precisaria de muitas. Mas parece que ele não volta depois disso. Então aqui, teoricamente, eu tenho que ter muitos projéteis de fogo. O chato é que projéteis de fogo eu não consigo fazer com as pólvoras. Eu só consigo fazer os ácidos. Então, a gente não vai conseguir matar eles aqui. Temos uma granada de atordoamento aqui comigo. E aqui, a belezinha. Dispensando solução. E conseguimos o container vazio. Vou ter que fazer o negócio de destruir a planta, né? Cadê a senhora as plantas? As plantinhas do mal. Psiu, psiu, plantinha. Ó, tô vendo ali uma plantinha já. Mas eu não preciso lidar com ela agora. Que eu vou entrar na drug testing. Não conseguimos acessar aqui ainda por motivos óbvios. Temos outra granada aqui de mão. Aqui, a síntese da herbicida. Mais uma vez, explicando pra gente como que vamos matar aquela planta. Destruiu a planta 43. Obrigada pela informação. Tem aqui uma pólvora grande, mas não consigo pegá-la agora. Voltamos à Greenhouse. Dá licença que eu quero ir pro meu baú. Chato que agora eu acho que a outra planta vai levantar, né? Você vai cair, né? Você vai cair? Você vai cair? Por favor, não caia. Não caiu. Eu vou guardar o container aqui por enquanto. Vou guardar uma dessa granada. Não cai, não cai, não cai. Você já tá muito perto, moço. Ah, esse aqui é outro, né? Ah, não. É o mesmo. Ah, não. É outro? É outro. Ai, tem alguma outra coisa aparecendo aqui. Precisamos ter acesso. Esqueci o que que eu tenho que ter acesso. Ah, meu Deus do céu. Me dá licença. Ah, lembrei que eu tenho que ter acesso. Bom, as duas parecem que estão lá embaixo. Não, são três bichinhos. Licença. Não levanta, não levanta. É, ei. Calma, eu preciso tirar uma foto disso. É isso que eu preciso ter acesso. Muito bom, agora eu saio correndo. Ah, agora eu venho aqui. É esse aqui, este, esse aqui e por último esse. Ok, abrimos ele. A passagem secreta. Não tão secreta assim, porque o código está bem na cara. Ok, onde vocês estão? Vocês estão aqui. Oh, meu. Vira pra mim, bonitosa. Isso aí. Dá licença, dá licença, dá licença. Me deixa passar. Achei eficaz. Aqui temos o mapa do leste do laboratório. Uma pólvora grande. E é isso. Recarrega e vamos. Ah, aqui é a parte dos leakers. Será que vai ter leakers? Já vou preparar aqui minhas granadas. As ácidas. Não a de fogo. Primeira coisa é pegar aquele maldito troféu. Cadê o troféu? Por enquanto eu posso sambar na cara deles, porque eu sei que eles só vão levantar depois. Bom, o modulador a gente já pode colocar aqui, mas eu quero achar. O troféu, mas eu não estou achando o troféu. Achei uma planta. Agora eles estão lá levantando. O leaker apareceu. E aí, bonitão? E aí, bonitão? Eu vou fazer o seguinte. Eu acabei de salvar. Eu vou recarregar o jogo e vou usar aquele modulador lá primeiro. Antes que eles levantem. Uh, agora que eu vi que tem uma erva azul aqui. Eu não tinha te visto antes. Vamos lá passar por aqui sem gastar bala dessa vez. Ah, tem projéteis ácidos aqui pra mim também que eu não tinha notado. E dessa vez, não sei porquê, não tem nenhum troféu aqui. Às vezes eu vou conseguir aquele código de outro local. Vamos lá, vamos colocar o modulador. Ah, esqueci de fazer um negocinho primeiro. Esse é o URF. Esse aqui. Muito bem. Vamos usar ele aqui. E aí, pessoal, vocês vão levantar agora ou mais tarde? Eu acho que vai ser mais tarde. Eles só levantam quando eu chego ali perto. Então eu vou aproveitar pra vir aqui primeiro. Temos uma pólvora branca, mais projéteis e uma faquinha. Por sorte, temos um baú aqui dentro. E o save. Realmente é que tá aqui, nós pegamos tudo, então realmente não tem aquele troféu. Já ouço eles levantando. Leaker apareceu. Toma uma granada ácida e me deixa passar aqui. Isso aí. Não! Fecha a porta automática. Ah, aqui é o troféu. Já temos o código. Temos aqui as mensagens pro doutor Lee. Nós já vimos também como liam. Aquela moça eu acho que levanta, mas eu vou esperar ela levantar dessa vez. Gelado, hein? Deveria ter trazido o casaco. Você deixou o casaco com a menina. Perdeu a sua jaquetinha. E sabemos que é aqui que a gente vai trazer aquele container. Só que aqui é a última parte. Ok, temos pessoas levantando para esse leaker, mas até agora nada. Não vai levantar não, né moça? Já vou colocar aqui o meu negocinho ácido. O leaker tá ali socializando junto com os zumbis e nem vou chegar perto. E não tem o que fazer lá mais. Tô ouvindo zumbi. Atira no zumbi. Para de querer subir as escadas. Eu tô atirando em você. Ah, oh, errei. Mais uma nas suas costas. Isso aí. Vai ficar quietinha? Não, não levanta. Ele já tá me seguindo, só que ele é um pouco devagar. Tem um bicho planta aqui. Toma, bicho planta. Para, bicho planta. Isso aí. Consegui fazer ele cair no chão, pelo menos. Nada aqui pra mim. Sato que essa porta fica aberta. Temos polvora. Temos mais zumbias. Temos a anotação de alguém. Queime, queime todos. A gente já encontrou essa anotação antes também. Para, moça. Para. Para, para. Isso aí. Eu acho que o resto não vai vir aqui, não. Temos mais munição pra mim. Muito obrigada. Já vou recarregar. E eu posso colocar o modulador aqui? Não, não posso. Posso destrancar já. Aqui tá que eu coletei tudo. E voltamos ao saguão. Agora você decidiu levantar. Toma aqui. Fica parado. Isso aí. Na sua perninha. Muito bem. Cadê meu projetinho de fogo? Troca. Tô com ácido. Toma! Pega fogo, churrasquinho, vegetal. Churrasco vegano. O bom é que uma só dessa daqui já é capaz de fazer com que eles não voltem mais. Já vou recarregar. Bom que temos mais seis. Já vamos usar aqui o código. Este. Este de baixo. Este. Por último, os dois pontinhos. Agora sim. Voltei pra submetralhadora, mas aqui eu creio que não vou encontrar com eles. Por quê? Porque eu vou passar direto. Abrimos aqui. Hora do puzzle. Ah, esqueci meu negocinho. Cheguei. Vou usar aqui o container. E vamos tentar brincar disso. Da última vez eu tive um pouquinho de dificuldade, mas nada demais. Vamos colocar aqui. Isso aí, não? Vamos passar todo o conteúdo do grande pro médio. Agora do médio pro pequeno. Agora o resto que ficou no pequeno a gente coloca no grande. Passa novamente pro pequeno. E o restinho desse grande a gente passa pro médio. Agora a gente coloca esse pequeno no grande. E agora novamente passamos do médio pro pequeno. E agora do médio pro grande. Tadam! Conseguimos o container com a solução. E de todos os puzzles de Resident Evil 2 Remake até agora foi esse que eu tive mais dificuldade. Ah, tô vendo que eu deixei uma pôlfora aqui. Vamos pegá-la, né? Agora sim, pegamos tudo. Precisamos voltar agora onde o Licker está. Hora de vir aqui com cuidado. Ó, temos vários zumbis. não sei se temos Lickers. Toma, toma vocês. Toma, toma. Eu acho que o Licker ainda está lá. Vou usar novamente as gatilhas pra não ficar desperdiçando. Vocês vão levantar não, né? Que susto! Vai levantar sim! Abre, 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 abre! Ah, droga! Comei, Claire! Abri errado a porta. E aí, galera? Eu tô te vendo, sua moça. Eu ia ficar quietinha se não fosse por você. Já vou trocar aqui pra balar ácida antes que eu esqueça. Bom, agora são realmente dois Lickers. O zumbi parece que não tá tendo interesse em mim. Então a gente passa sim de boas. Acho que dessa vez eu nem vou precisar matar eles. Já vou preparar aqui a as do gatilho recarregada porque eu acho que aquela moça levantou. Levantou? Vai levantar? Não lembro. Bom, acho que não. Talvez só quando a gente volte. Vamos lá? Vamos colocar a solução aqui pra ela ficar geladinha. Sequência de resfriamento em processo. Conseguimos o container com a herbicida geladinha. E aí, moça? Levanta não, levanta não, levanta não. Vamos sair por aqui. Nada de Lickers. Ficar agora atenta como me planta. Você ainda tá aqui, né, bonitão? Tem zumbi. Toma, zumbi. Toma. Isso aí, homem planta. Homem planta. Homem planta. Muito bom. Cai de joelho. Cadê o negócio no seu joelhinho? A hora de se mexer. Isso aí. Caiu no chão. Eu sei que você vai levantar, mas não levanta comigo por perto. Tem outro zumbi aqui. Toma! Ah, não. Droga de recarga. Vou guardar essa bela pólvora. Perdi uma faquinha, quer dizer que eu vou pegar outra. E agora vamos porque eu tenho uma planta para matar. Muito bem, vamos colocar aqui o container com herbicida geladinho. Dispensando solução. O cara caiu. E o chip também. Problema de hervandania resolvido. Isso aí, pô, McClaren. Será que Mr. X aparece? Engraçado que parece que os nossos amiguinhos plantas sumiram. É só pra me dar um susto mesmo, né? Ah, não. Tem um aqui. Toma! Não que vai dar muita diferença. Ó, já tem um aparecendo aqui, ó. Toma! Toma! Isso aí. Me deixa pegar o negócio. Pegamos o chip eletrônico. Já vou colocar na minha pulseirinha agora atualizada porque o McClaren está sempre atualizado. E aí, você vai vir? Pegue o agente antiviral oeste. E aí? Mr. X não vem com ela? Oh, que milagre! Para! É isso aí. Nada de Mr. X. Nada de Mr. X. Tem gente aqui! Ah! Recarga! Está acabando a munição. Vou trocar agora para as gatilhas antes que acabe toda a minha munição. E agora, meus queridos, estamos prontos para ir para a ala oeste onde teremos provavelmente nosso capítulo final aqui com o Paul McClare. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.